Livro de Mórmon, capítulo 1 Amarô instrui Mórmon sobre os registros sagrados Começa a guerra entre os nefitas e os lamanitas Os três nefitas são levados prevalecem à iniquidade, à descrença, às magias e às feitiçarias Aproximadamente 321-326 d.C. E agora eu, a Mórmon, faço um registro das coisas que vi e ouvi e chamo Livro de Mórmon 2 e em torno da época em que a Amarô ocultou os registros para o Senhor Veio-lhe até mim, quando eu tinha uns 10 anos de idade e começava a ser beducado segundo os conhecimentos de meu povo E disse-me, vejo que és um menino sério de percepção rápida 3. Portanto, quando tiveres cerca de 24 anos, quero que te lembres das coisas que houve reis observado em relação a este povo E quando chegares a essa idade, vai à terra de Antum, a uma colina que se chamará Azim Onde depositei para o Senhor todas as gravações sagradas que dizem respeito a este povo 4. E eis que tomarás para ti as a placas de Nefi, deixando as restantes no lugar em que estão E gravarás nas placas de Nefi todas as coisas que tiveres observado em relação a este povo 5. E eu, Mórmon, sendo descendente de Anefi, e o nome de meu pai era Mórmon, lembrei-me das coisas que Amarô me ordenara 6. E aconteceu que quando eu tinha 11 anos, meu pai levou-me para a terra do sul, para a terra de Zaraima 7. Toda a face da terra cobrira-se de edifícios e o povo era quase tão numeroso quanto a areia do mar 8. E aconteceu que nesse ano começou uma guerra entre os Nefitas, que se compunham de Nefitas e Jacobitas e Josefitas e Zoramitas E essa guerra era entre os Nefitas e os Lamanitas e os Lemuelitas e os Ismailitas 9. Ora, os Lamanitas e os Lemuelitas e os Ismailitas eram chamados de Lamanitas E as duas facções eram os Nefitas e os Lamanitas 10. E aconteceu que a guerra entre eles teve início nas fronteiras de Zaraima, junto às águas de Sedom 11. E aconteceu que os Nefitas haviam reunido um grande número de homens, que excedia 30 mil E aconteceu que nesse mesmo ano houve um número de batalhas nas quais os Nefitas derrotaram os Lamanitas e mataram muitos deles 12. E aconteceu que os Lamanitas abandonaram seus propósitos e houve paz na terra, e a paz durou cerca de 4 anos, durante os quais não houve derramamento de sangue 13. E a iniquidade, porém, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou seus amados discípulos, e cessaram os milagres e as curas, por causa da iniquidade do povo 14. E devido à sua iniquidade e à descrença, já não havia bidons do Senhor, e sobre ninguém descia o seu Espírito Santo 15. E eu, com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus 16. E procurei pregar a este povo, mas minha boca foi fechada e fui proibido de pregar-lhes, porque eis que se haviam arebelado deliberadamente contra o seu Deus, e em virtude de sua iniquidade, os discípulos amados foram retirados da terra 17. Mas permaneci no meio deles, embora proibido de pregar-lhes por causa da dureza de seu coração, e em virtude da dureza de seu coração, a terra foi amaldiçoada por causa deles 18. E esses ladrões de Gadianton, que se achavam no meio dos lamanitas, infestaram a terra de tal forma que os habitantes começaram a esconder na terra seus atesouros, e tornaram-se escorregadios, porque o Senhor amaldiçoara a terra, de modo que não podiam segurá-los nem reavê-los 19. Aconteceu que havia encantamentos e feitiçarias e magias, e o poder do maligno estendeu-se sobre toda a face da terra, em cumprimento de todas as palavras de Abinadi e também de Samuel, o lamanita Capítulo 2. Mórmon comanda os exércitos nefitas sangue e carnificina varrem a terra Os nefitas lamentam e planteiam com a tristeza dos condenados Passado é o seu dia de graça Mórmon obtém as placas de nefe e continuam as guerras Aproximadamente 327-350 d.C. E aconteceu que nesse mesmo ano começou a haver guerra novamente entre os nefitas e os lamanitas E apesar de jovem, eu era de grande estatura, por conseguinte, o povo de nefe designou mitife, ou seja, comandante dos seus exércitos 2. Portanto, aconteceu que aos 16 anos seguia a frente de 549 Mórmon 2, 3, 13 Um exército nefitas contra os lamanitas, e 326 anos haviam se passado 3. E aconteceu que no tricentésimo ou vigésimo sétimo ano os lamanitas caíram sobre nós com uma força tão grande que amedrontaram meus exércitos Portanto, não quiseram lutar e começaram a recuar em direção aos países do norte 4. E aconteceu que chegamos à cidade de Angola e tomamos posse da cidade 5. E fizemos preparativos para defendermos dos lamanitas 6. E aconteceu que fortificamos a cidade com todo o empenho, mas apesar de todas as nossas fortificações, os lamanitas caíram sobre nós e expulsaram-nos da cidade 5. E também nos expulsaram da terra de Davi 6. E marchamos adiante e chegamos à terra de Josué, situada nas fronteiras do oeste, junto ao mar 7. E aconteceu que reunimos no seu povo o mais depressa possível, para podermos juntá-lo em um só grupo 8. Mas eis que a terra estava cheia de ladrões e lamanitas, e não obstante a grande destruição que ameaçava os de meu povo 8. Eles não se arrependeram de suas maldades, por conseguinte houve carnificina e derramamento de sangue por toda a face da terra 8. Tanto do lado dos nefitas quanto do lado dos lamanitas, e houve uma revolução total em toda a face da terra 9. Hora, os lamanitas tinham um rei cujo nome era Arão, e ele veio contra nós com um exército de 44 mil 8. E eis que o enfrentei com 42 mil, e aconteceu que eu venci com o meu exército, pondo em fuga 9. E eis que tudo isso foi feito, e 330 anos haviam se passado 10. E aconteceu que os nefitas começaram a arrepender-se de suas iniquidades e começaram a clamar 10. Como fora profetizado por Samuel, o profeta, porque eis que ninguém podia conservar o que era seu, por causa dos ladrões e dos bandidos e dos assassinos e da arte da magia e das feitiçarias que havia na terra 11. E assim, por causa dessas coisas, começou a haver pranto e lamentação por toda a terra e, mais particularmente, entre o povo de Nefe 12. E aconteceu que quando eu, mormon, vi sua lamentação e seu pranto e sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim, conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor 13. Supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornassem novamente um povo justo 13. Mas eis que esta minha alegria foi vã, porque seu apesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus 14. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado 14. Eles não se chegavam a gestos com a coração quebrantado e espírito contrito 15. Amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer 15. Aconteceu que a tristeza me voltou e vi que a passado era o dia da graça para eles, tanto física como espiritualmente Porque vi milhares deles caídos em franca rebelião contra seu Deus amontoados como estreme sobre a face da terra E assim, 344 anos haviam se passado 16. Aconteceu que no 345 anos mefitas começaram a fugir dos lamanitas, e foram perseguidos até chegarem à terra de Jason Antes que fosse possível detê-los em sua retirada 17. A cidade de Jason ficava próxima à terra onde Amarão depositaram os registros para o Senhor, a fim de que não fossem destruídos E eis que eu fui, de acordo com a recomendação de Amarão, e retirei as placas de Nef e fiz um registro, conforme a recomendação de Amarão 18. E nas placas de Nef fiz um relato completo de todas as iniquidades e abominações, mas nestas placas abstive-me de fazer um relato completo de suas iniquidades e abominações Porque eis que, desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante dos meus olhos uma cena contínua de iniquidades e abominações 19. Ai de mim por causa de suas iniquidades Porque meu coração se tem enchido de tristeza em virtude de suas iniquidades, todos os meus dias, não obstante, sei que serei elevado no último dia 20. Aconteceu que nesse ano o povo de Nef foi novamente caçado e expulso E aconteceu que fomos obrigados a fugir até a terra chamada Sem, que ficava ao norte 21. E aconteceu que fortificamos a cidade de Sem e reunimos com anitos de nosso povo Nos foi possível, para que talvez pudéssemos salvá-los da destruição 22. E aconteceu que no 36º ano eles novamente começaram a cair sobre nós 23. E aconteceu que eu falei ao meu povo e exortei-o com grande energia e enfrentar corajosamente os lamanitas E a lutar por suas mulheres e seus filhos e suas caçais e seus lares 24. E minhas palavras desperta Ramlis um certo vigor, de modo que não fugiram dos lamanitas e a eles opuseram-se ousadamente 25. E aconteceu que lutamos com um exército de 30 mil contra um exército de 50 mil E aconteceu que nos portamos diante deles com tal firmeza, que fugiram 26. E aconteceu que quando fugiram nós os perseguimos com nossos exércitos e tornamos a enfrentá-los e derrotámos-los Não obstante, a força do Senhor não estava conosco Sim, fomos deixados à nossa própria mercê e o Espírito do Senhor não habitava em nós Portanto, nos tornamos fracos como nossos irmãos 27. E meu coração afligiu-se por causa desta grande calamidade de meu povo Por causa de suas iniquidades e abominações Eis, porém, que marchamos contra os lamanitas e os ladrões de Gadianton Até nos apossarmos novamente das terras de nossa herança 28. E passou-se o tricentésimo quadragésimo ano E no tricentésimo quinquagésimo ano fizemos um tratado com os lamanitas e os ladrões de Gadianton Pelo qual dividimos as terras de nossa herança 29. E os lamanitas deram-nos a terra do norte Sim, até a estreita passagem que conduzia a terra do sul E nós demos aos lamanitas toda a terra do sul Capítulo 3 Mórmon clama arrependimento aos nefitas Eles conseguem uma grande vitória e vangloriam-se de sua própria força Mórmon recusa-se a chefiá-los e suas orações por ele são sem fé O livro de Mórmon convida as doze tribos de Israel a crer em o Evangelho Aproximadamente 360 362 d.C. E aconteceu que os lamanitas não voltaram a guerrear até que se passaram mais dez anos E eis que eu havia empregado meu povo, os nefitas, no preparo de suas terras e de suas armas Para o dia da batalha 2. E aconteceu que o Senhor me disse Clama a este povo Arrependei-vos e vinde a mim e sede batizados E reorganizai a minha igreja E sereis poupados 3. Eu clamei a este povo Mas foi em vão E eles não compreenderam que fora o Senhor que os havia poupado E concedera-lhes uma oportunidade de se arrependerem E eis que endureceram o coração contra o Senhor seu Deus 4. E aconteceu que Passado esse décimo ano Perfazendo no total 360 anos desde a vinda de Cristo O rei dos lamanitas enviou-me uma epístola Que me fez ciente de que eles se preparavam para atacar-nos outra vez 5. E aconteceu que eu fiz com que meu povo se reunisse na terra de desolação Numa cidade situada nas fronteiras Perto da estreita passagem que conduzia a terra do sul 6. E ali colocamos nossos exércitos A fim de determos os exércitos lamanitas Para que eles não se apoderassem de qualquer de nos as terras Portanto, nos fortificamos contra eles com toda a nossa força 7. E aconteceu que no tricentésimo ou sextagésimo Primeiro anos lamanitas deseram para a cidade de desolação A fim de guerrear-nos E aconteceu que nesse ano nós os derrotamos De modo que eles retornaram às suas próprias terras 8. E no tricentésimo ou sextagésimo segundo ano Deseram novamente para guerrear E tornamos a derrotá-los e matamos um grande número deles E seus mortos foram atirados ao mar 9. Hora, por causa deste grande feito que os de meu povo Os nefitas, haviam realizado 10. Começaram a vangloriar-se de sua própria força E a jurar perante os céus Que vingariam o sangue de seus irmãos Os quais tinham sido mortos por seus inimigos 10. Juraram pelos céus e também pelo trono de Deus Que as ouviriam para batalhar contra seus inimigos E varrelusiam da face da terra 11. Aconteceu que eu, mórmon Recusei-me terminantemente, daí em diante A ser comandante e chefe deste povo Em virtude de suas iniquidades e abominações 12. Eis que eu os conduzira A pisar de suas iniquidades Eu os conduzira várias vezes a batalha E amar o segundo amor de Deus que se achava em mim Com todo meu coração E o dia inteiro elevava minha alma a Deus Em oração por eles Não obstante era de sem fé Por causa da dureza do coração deles 13. Três vezes livrei-os das mãos dos seus inimigos E eles não se arrependeram de seus pecados 14. Quando juraram Por tudo que fora proibido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que subiriam para batalhar contra seus inimigos E vingar-se do sangue de seus irmãos Eis que a voz do Senhor chegou a mim Dizendo 15. Minha é a vingança e eu pretribuirei Porque este povo não se arrependeu Depois de eu os ter livrado Eis que serão varridos da face da terra 16. E aconteceu que me recusei terminantemente a marchar contra meus inimigos E fiz como o Senhor me ordenara E permaneci como testemunha passiva Para manifestar ao mundo as coisas que vi e ouvi Segundo as manifestações do Espírito O qual dera testemunho acerca de coisas futuras 17. Portanto, eu a vos escrevo Gentios E também a vós, casa de Israel Que, quando a obra começar Estareis no ponto de preparar-vos para regressar à terra de vossa herança 18. Sim, eis que escrevo a todos os confins da terra Sim, a vós, doze tribos de Israel Que sereis a julgadas, de acordo com vossas obras Pelos doze que Jesus escolheu Como seus discípulos na terra de Jerusalém 19. Escrevo também aos remanescentes deste povo Que também serão julgados pelos a doze que Jesus escolheu nesta terra E eles serão julgados pelos outros doze que Jesus escolheu na terra de Jerusalém 20. Estas coisas foram-me manifestadas pelo Espírito Portanto, escrevo a todos vós E por esta razão vos escrevo Para que saibais que deveis todos comparecer ante o tribunal de Cristo Sim, todas as almas que pertencem a toda a família humana de Adão E deveis comparecer para ser desjulgados por vossas obras Sejam elas boas ou más 21. E também para que acrediteis no Evangelho de Jesus Cristo Que tereis no meio de vós E também para que os judeus O povo do convênio do Senhor Tenham outra testemunha Além daquele a quem viram e ouviram De que Jesus A quem mataram Era o de próprio Cristo E o próprio Deus 22. E quisera persuadir a todos vós Com fins da terra A vos arrepender Diz e a vos preparardes Para comparecer perante o tribunal de Cristo Capítulo 4 Continuam as guerras e carnificinas O único pune O único a iniquidade é maior do que nunca Em toda Israel Mulheres e crianças são sacrificadas a ídolos Os lamanitas começam a varrer os nefitas de diante de si Aproximadamente 363-375 d.C. E então aconteceu que no 363º ano Os nefitas saíram da terra de desolação E subiram com seus exércitos para atacar os lamanitas 2. E aconteceu que os exércitos dos nefitas Foram rechaçados novamente para a terra de desolação E enquanto estavam ainda cansados Uma nova tropa de lamanitas atacou-los E tiveram uma batalha sangrenta De modo que os lamanitas ocuparam a cidade de desolação E mataram muitos dos nefitas e fizeram muitos prisioneiros 3. E os restantes fugiram E unirância aos habitantes da cidade de Teancum Ora, a cidade de Teancum ficava na fronteira Perto da costa E ficava também perto da cidade de desolação 4. E foi a por terem os exércitos nefitas Atacados lamanitas Que eles começaram a ser destruídos Porque, se tal não houvessem feito Os lamanitas não teriam tido poder sobre eles 5. Mas eis que os julgamentos de Deus Sobrevirão aos inicos E é pelos inicos que são os inicos apunidos Porque são os inicos Que incitam o coração dos filhos dos homens Ao derramamento de sangue 6. E aconteceu que os lamanitas fizeram preparativos Para atacar a cidade de Teancum 7. E aconteceu que no 364º ano Os lamanitas atacaram a cidade de Teancum Afim de se apoderarem também da cidade de Teancum 8. E aconteceu que foram repelidos E rechaçados pelos nefitas E quando os nefitas viram que haviam rechaçado os lamanitas Vangloriaram-se novamente da própria força E foram com seu próprio poder E reconquistaram a cidade de desolação 9. Todas estas coisas haviam ocorrido E houve milhares de mortos de ambas as partes Tanto dos nefitas como dos lamanitas 10. E aconteceu que o 366º ano se passou E os lamanitas vieram novamente batalhar contra os nefitas E ainda assim os nefitas não se arrependeram do mal Que haviam praticado Mas persistiram na sua iniquidade continuamente 11. E é impossível que a língua descreva Ou o homem escreva Uma descrição perfeita da horrível cena de sangue 12. E a morte de carnificina que houve entre o povo Tanto nefitas como lamanitas E o coração de todos endureceu-se A ponto de se deleitarem com o derramamento de sangue Continuamente 12. Nunca houve tão grande a iniquidade Entre todos os filhos de lei Nem mesmo em toda a casa de Israel Segundo as palavras do Senhor Como entre este povo 13. Aconteceu que os lamanitas tomaram a cidade de desolação Isso porque o seu anúmero é sedial dos nefitas 14. Marcharam também contra a cidade de Teancum E expulsaram seus habitantes E fizeram muitos prisioneiros Tanto mulheres como crianças Oferecendo-os em sacrifício a seus ídolos 15. Aconteceu que no 367º ano Indignados por terem os lamanitas sacrificado As suas mulheres e os seus filhos Os nefitas os atacaram com tanta fúria Que os derrotaram e novamente os expulsaram de suas terras 16. Os lamanitas não voltaram a atacar os nefitas Até o 3775º ano 17. Nesse ano eles disseram Com todas as suas forças Para guerrear os nefitas E não foram contados Por causa de seu grande número 18. E daí em diante Os nefitas não conseguiram mais ter poder sobre os lamanitas Mas começaram a ser eliminados por eles Como orvalho sob o sol 19. Aconteceu que os lamanitas disseram Para atacar a cidade de desolação E travou-se uma terrível batalha Na terra de desolação Na qual eles derrotaram os nefitas 20. E eles fugiram novamente E foram para a cidade de Boaz E lá enfrentaram os lamanitas Com grande ousadia De modo que os lamanitas não os derrotaram Senão quando efetuaram um segundo ataque 21. E quando os atacaram pela segunda vez Os nefitas foram rechaçados E mortos numa grande carnificina Suas mulheres e seus filhos Foram novamente sacrificados a ídolos 22. E aconteceu que os nefitas Tornaram a fugir Levando consigo todos os habitantes Tanto das cidades como das aldeias 23. E agora eu, mormon Vendo que os lamanitas estavam Prestes a dominar a terra Dirigi-me a colina de Azim E retirei todos os registros Que Amarão havia escondido Para o Senhor Capítulo 5 Mormon lidera novamente Os exércitos nefitas Em batalhas de sangue Carnificina O livro de mormon aparecerá Para convencer toda a Israel De que Jesus é o Cristo Por causa de sua incredulidade Os lamanitas serão dispersos E o espírito cessará De lutar com eles Eles receberão o evangelho Dos gentios nos últimos dias Aproximadamente 375-384 Depois de Cristo E aconteceu que fui Para o meio dos nefitas E arrependi-me do ajurramento Que fizera de não mais os ajudar E deram-me novamente O comando de seus exércitos Pois julgavam Que eu poderia livrá-los De suas aflições 2. Mas eis que eu A não tinha esperança Porque conhecia Os julgamentos do Senhor Que lhes sobreviriam Porquanto não se haviam Arrependido de suas iniquidades Mas lutavam pela vida Sem invocar aquele ser Que os criara 3. E aconteceu que os lamanitas Nos atacaram depois De havermos fugido Para a cidade de Jordão Mas eis que foram rechaçados De modo que não tomaram A cidade naquela oportunidade 4. E aconteceu que Tornaram a nos atacar Mas nós conservamos a cidade E havia também outras cidades Que eram controladas pelos nefitas Cujas fortalezas Impediam o inimigo De entrar no país Que se estendia A nossa frente Para destruir os habitantes De nossa terra 5. Aconteceu Porém Que todas as terras Pelas quais passamos Cujos habitantes Não estavam reunidos Foram destruídas Pelos lamanitas E suas cidades E vilas e aldeias Foram queimadas com fogo E assim se passaram 379 anos 6. E aconteceu que No tricentésimo ou optogésimo Anos lamanitas Voltaram a atacar-nos E nós enfrentamos-nos Com bravura Mas foi tudo em vão Porque tão numerosos Eram eles que esmagaram O povo nefitas Sob os pés 7. Aconteceu Que novamente tivemos De fugir Aqueles que eram Mais velozes Que os lamanitas Escaparam E os que eram Menos rápidos Foram abatidos E destruídos 8. E agora Eis que eu, mormon Não quero afligir A alma dos homens Descrevendo-lhes As terríveis cenas De sangue e carnificina Que se desenrolaram Perante meus olhos Embora saiba Que essas coisas Certamente serão conhecidas E que todas as coisas Que estão ocultas Deverão ser reveladas Sobre os telhados Das casas 9. Também que o conhecimen Todas essas coisas Este povo O qual será contado Como nada entre eles Escrevo Portanto, um breve resumo Não usando Em virtude da ordem Que me foi dada Fazer um relato completo Das coisas que vi Também, para que não Vos aflijais em demasia Por causa da iniquidade Deste povo 10. Eis que digo isto A sua semente Bem como aos gentios Que se preocupam Com a casa de Israel Que compreendem E sabem de onde Vêm suas bençãos 11. Porque sei que eles Lamentarão as calamidades Da casa de Israel Sim, lamentarão A destruição deste povo Lamentarão este povo Não se haverá arrependido A fim de ser envolvido Pelos braços de Jesus 12. Ora, a estas coisas São escritas para os Bremanescentes da casa de Jacó E são escritas desta maneira Porque Deus sabe Que a iniquidade Não lhes manifestará E elas devem ser Se escondidas para o Senhor A fim de que sejam Reveladas no seu próprio E devido tempo 13. Este é o mandamento Que recebi E eis que elas serão Reveladas segundo O mandamento do Senhor Quando ele Em sua sabedoria Julgar conveniente 14. Eis que elas Irão aos ajudeus Incrédulos E com esta finalidade Irão para que sejam Bipersuadidos De que Jesus é o Cristo O Filho do Deus vivo Para que o Pai realize O propósito de restituir Aos judeus Ou a toda a casa de Israel A terra de sua herança Que o Senhor seu Deus Lhes deu em cumprimento De seu convênio 15. E também para que A semente a deste povo Possa mais plenamente Acreditar em seu evangelho Que será levado a eles Pelos gentios Pois este povo Será que desperce E tornar-se a um povo Escuro, imundo e repugnante Além de qualquer descrição Do que já existiu Entre nós Sim, mesmo que já existiu Entre os lamanitas E isto por causa De sua incredulidade Idolatria 16. Porque eis que O Espírito do Senhor Já deixou de a contender Com os seus pais E estão sem Cristo E sem Deus no mundo E são levados de um lado Para outro Como bipalha ao vento 17. E eles já foram Um povo agradável E tinham Cristo Como seu apastor Sim, e eram guiados Por Deus, o Pai 18. Agora, porém Eis que são aguiados Por Satanás Como apalhar pelo vento Ou como um barco Que, sem velas nem âncoras Ou nada que possa dirigí-lo Se torna joguete das ondas E assim são eles Como o barco 19. Eis que o Senhor Reservou suas bençãos Que o povo poderia ter recebido Na terra Para os argentios Que possuirão a terra 20. Mas eis que Acontecerá que este povo Pois que tiver sido perseguido E disperso pelos gentios Eis que o Senhor Se alembrará do convênio Que fez com Abraão E com toda a casa de Israel 21. E também o Senhor Se lembrará das orações Dos justos que lhe foram Dirigidas em favor deles 22. Então, ó gentios Como podeis permanecer Perante o poder de Deus A não ser que vos arrependais E vos desvieis De vossos caminhos iníquos 23. Não sabeis Que estáis nas mãos de Deus Não sabeis que ele tem Todo poder e que Sob o seu grandioso A comando A terra será bem rolada Como um pergaminho 24. Portanto Arrependei-vos e humilhai-vos Perante ele Afim de que não se levante Injustice contra vós E para que um resto Da semente de Jacó Não surja entre vós Como um alião E vos despeda-se E ninguém haja Para nos livrar Capítulo 6 Os nefitas reúnem-se Na terra de Kumora Para as batalhas finais Mórmon esconde os registros Sagrados no monte Kumora Os lamanitas saem vitoriosos E a nação nefita é destruída Centenas de milhares São mortos pela espada Aproximadamente 385 Depois de Cristo E agora termino Meu relato concernente A destruição de meu povo Os nefitas E aconteceu que marchamos Adiante dos lamanitas 2 E eu, Mórmon Escrevi uma epístola Ao rei dos lamanitas E pedi-lhe que nos permitisse Reunir nosso povo Na terra de Kumora Nas proximidades De um monte chamado Kumora E lá poderíamos Combatê-los 3 E aconteceu que O rei dos lamanitas Me concedeu o que havia pedido 4 E aconteceu que Marchamos para a terra de Kumora E armamos nossas tendas Ao redor do monte Kumora E era numa terra De muitas águas Rios e fontes E ali tínhamos esperança De sobrepujar os lamanitas 5 E quando 384 anos Se haviam passado Reunimos todos os remanescentes De nosso povo Na terra de Kumora 6 E aconteceu que Após havermos reunido Todo o nosso povo Em um só grupo Na terra de Kumora Eis que eu, Mórmon Comecei a envelhecer E sabendo que esta seria A última luta de meu povo E tendo recebido O ordem do Senhor De não permitir Que os registros sagrados Que haviam sido Sucessivamente transmitidos Por nossos pais Viessem a cair Nas mãos dos lamanitas Porque os lamanitas Os destruiriam Fiz a este relato Extraído das placas de Néfi E bopultei no monte Kumora Todos os registros Que me tinham sido confiados Pela mão do Senhor Excetuando-se Estas poucas placas Que dei a meu filho de Moroni 7 E aconteceu que Lamanitas marchando Em sua direção E com aquele horrível Temor da morte Que enche o peito De todos os iníquos Esperaram para recebê-los 8 E aconteceu que Vieram guerrear-nos E todas as almas Estavam cheias de terror Por causa da grandeza De seu número 9 E aconteceu que Caíram sobre meu povo Com espadas e com arcos E com flechas E com machados E com toda sorte De armas de guerra 10 E aconteceu que Meus homens foram abatidos Sim, os 10 mil Que estavam comigo E eu caí ferido No meio deles E eles passaram por mim Sem pôr fim a minha vida 11 E depois de haverem passado E abatido a todo o meu povo Sendo nós sobrevivido Aos nossos mortos Vimos, na manhã seguinte Do topo do monte Cumora Quando os Lamanitas Voltaram para seus acampamentos Os 10 mil de meu povo Que foram abatidos Que haviam sido comandados Por mim 12 E vimos também Os 10 mil de meu povo Que haviam sido comandados Por meu filho Moroni 13 E eis que os 10 mil De Gididon haviam caído E ele também estava no meio 14 Lama caíra com seus 10 mil E Jigal caíra com seus 10 mil E Limá caíra com seus 10 mil E Geneão caíra com seus 10 mil E Comenia e Moroni E Antionum e Ciblon E Sem e Jós haviam caído Cada um com seus 10 mil 15 E aconteceu que 10 Mas caíra pela espada Cada qual com seus 10 mil Sim, a todo o meu povo Tinha caído Salvo aqueles 24 Que estavam comigo E também uns poucos Que tinham escapado Para os países do sul E alguns que se passaram Para o lado dos Lamanitas E sua carne e ossos e sangue Jaziam sobre a face da terra Deixados pelas mãos Daqueles que os mataram Para decomporem-se sobre a terra E desfazerem-se Voltarem para sua mãe terra 16 E minha alma Estava despidaçada de angústia Por causa da morte de meu povo E clamei 17 Ó vós, formosos Como pude estes-vos apartar Dos caminhos do Senhor Ó vós, formosos Como pudestes rejeitar Aquele Jesus Que estava de braços abertos Para vos receber 18 Eis que Se não tivesseis feito Isto Não teríeis caído Eis, porém Que caístes E eu choro Vós a perda 19 Ó vós Belos filhos e filhas Vós, pais e mães Vós, maridos e mulheres Vós, formosos Como pudestes cair 20 Mas eis que Havês partido E meus lamentos Não vos podem trazer de volta 21 E logo chegará O dia em que Vossa mortalidade Se revestirá de mortalidade E esses corpos Que agora se decompõem Em corrupção Logo se tornarão A corpos incorruptíveis E então tereis Que vos apresentar Perante o tribunal de Cristo Para serdes julgados De acordo com vossas obras E, se tiverdes sido justos Sereis abençoados Com vossos pais Que partirão antes de vós 22 Ó Se vos tivesseis arrependido Antes que esta grande destruição Vos sobreviesse Eis, porém Que partistes E o Pai, sim O eterno Pai dos céus Conhece vosso estado E ele procede para convosco Segundo sua justiça E misericórdia Capítulo 7 Mórmon Convida os lamanitas Dos últimos dias A crerem em Cristo A aceitarem o seu Evangelho E serem salvos Todos os que crerem na Bíblia Também crerão no livro de Mórmon Aproximadamente 385 Depois de Cristo E agora Eis que eu desejaria Falar algo aos remanescentes Deste povo Que são poupados Se é que Deus permitirá Que a eles cheguem Minhas palavras Afim de que saibam Das coisas de seus pais Sim, falo a vós Remanescentes da casa de Israel E são estas as palavras Que digo 2 Sabei que sois da casa de Israel 3 Sabei que vos deveis arrepender Ou não podereis ser salvos 4 Sabei que deveis Abandonar vossas armas de guerra E não mais vos deleitar Com derramamento de sangue E que não deveis pegá-las novamente A não ser que Deus vos ordene 5 Sabei que deveis ter O conhecimento de vossos pais E arrepender-vos De todos os vossos pécados E iniquidades E crer em Jesus Cristo Que ele é o Filho de Deus E que foi morto pelos judeus E que pelo poder do Pai Se levantou novamente Pelo que conquistou a vitória Sobre a sepultura E também nele é consumido O aguilhão da morte 6 E ele efetua a ressurreição Dos mortos Por meio da qual o homem Será levantado Para comparecer Perante o seu tribunal 7 E efetuou a redenção do mundo Por meio da qual Aquele que for declarado Binocente em sua presença No dia do juízo Terá permissão Para se habitar Na presença de Deus Em seu reino Para cantar louvores Continuamente Com os de coros celestiais Ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Que são é um Deus Num estado de felicidade Que não tem fim 8 Portanto Arrependei-vos E sede batizados Em nome de Jesus E apegai-vos ao Evangelho de Cristo Que vos será apresentado Não somente neste registro Mas também no registro Que chegará aos gentios Vindo dos judeus Registro esse Que virá dos gentios De para vós 9 Pois eis que a este É escrito com o propósito De que Bacrediteis naquele E se acreditardes naquele Acreditareis também neste E se acreditardes neste Sabereis o que se passou Com vossos pais E também as maravilhosas obras Que entre eles foram realizadas Pelo poder de Deus 10 E sabereis também Que sois o remanescente Da semente de Jacó Por conseguinte Sois contados com o povo Do primeiro convênio E se crerdes em Cristo E fordes batizados Primeiro com água Depois com fogo E com o Espírito Santo Seguindo o axênglo De nosso Salvador Conforme o que ele nos ordenou Tudo estará bem convosco No dia do juízo Amém Capítulo 8 Os lamanitas perseguem E matam os nefitas O livro de Mórmon Aparecerá pelo poder de Deus Aflições pronunciadas Sobre aqueles que exalam ira E lutam contra a obra do Senhor O registro nefita Aparece rar Num dia de iniquidade Degeneração e apostasia Aproximadamente 400 421 d.C. E eis que eu Amoroni Termino o registro De meu pai Mórmon Eis que tenho poucas coisas Para escrever Coisas que me foram Ordenadas por meu pai 2 E então aconteceu que Depois da grande e terrível Batalha em Cumora Eis que os nefitas Que haviam escapado Para o país do sul Foram perseguidos Também foi morto por eles E eu fiquei azuzinho Para escrever a triste história Da destruição de meu povo Mas eis que eles se foram E eu cumpro a ordem de meu pai E se irão matar-me Não sei 4 Portanto Escreverei e ocultarei Os registros na terra E para onde eu vá Não importa 5 Eis que meu pai fez a este registro E nele escreveu o seu objetivo E eis que eu também escreveria Se houvesse lugar nas biplacas Mas não há Nem tenho minério algum Porque estou só Meu pai foi morto em combate Bem como todos os meus parentes E não tenho amigos Nem tenho para onde ir E até quando o Senhor permitirá Que eu viva Não sei 6 Eis que se passaram a 400 anos Desde a vinda do Lusso Senhor e Salvador 7 Eis que os lamanitas Perseguiram meu povo Os nefitas De cidade em cidade De lugar em lugar Até não restar mais um sequer E grande foi a sua queda Sim, grande e assombrosa Foi a destruição de meu povo Os nefitas 8 Eis que foi a mão do Senhor Que fez isso E eis que também os lamanitas Se acham em a guerra Uns contra os outros E toda a face desta terra Presenta uma cena contínua De assassinatos e derramamento de sangue E ninguém sabe quando será o fim da guerra 9 E agora Eis que nada mais digo a respeito deles Porque ninguém mais há Salvo os lamanitas E há ladrões Em toda a face da terra 10 E ninguém há que conheça o verdadeiro Deus A não ser os adiscípulos de Jesus Que permanece rã na terra Até que a iniquidade do povo Se tornou tão grande Que o Senhor já não lhes permitiu 8 1 Ajei morone Filho de mormon De permanecer com o povo E se eles Estão ainda sobre a face da terra Ninguém sabe 11 Mas eis que meu apai e eu os vimos E eles ministraram em no seu benefício 12 Aqueles que receberem este registro E não condenarem Por causa das imperfeições que contém Conhecerão a coisas maiores do que estas Eis que eu sou morone E se fosse possível Dar-vos-i a conhecer todas as coisas 13 Eis que termino de falar a respeito deste povo Sou filho de mormon E meu pai era descendente de Néfi 14 Eu sou o mesmo que a esconde Este registro para o Senhor As placas em que está gravado Não tem valor algum Em virtude do mandamento do Senhor Porque ele verdadeiramente disse Que ninguém as obteria Para busufruir lucro Mas o registro que nelas está É de grande valor E aquele que o trouxera a luz O Senhor o abençoará 15 Pois ninguém terá poder Para trazê-lo a luz A não ser que lhe seja dado por Deus Pois Deus quer que isso seja feito Com os aúlios fitos Em sua glória Ou em benefício do antigo E há tanto tempo disperso o povo Do convênio do Senhor 16 E bem-aventurado será Há aquele que trouxera isto a luz Porque será obtirado Da obscuridade para a luz Segundo a palavra de Deus Sim, será tirado da terra E brilhará de dentro da escuridão E chegará ao conhecimento do povo E isso será feito pelo poder de Deus 17 Se há falhas Serão falhas de um homem Mas eis que não conhecemos falha alguma Não obstante Deus conhece todas as coisas Portanto Aquele que condena Que tenha cuidado Para não se expor ao perigo Do fogo do inferno 18 E aquele que disser Mostrai-me as placas Ou sereis feridos Que tome cuidado Para que não ordineu Que o Senhor proibiu 19 E pois eis que aquele Que apressadamente a julgar Apressadamente será julgado Porque de acordo com suas obras Será sua recompensa Portanto Aquele que ferir Também será ferido pelo Senhor 20 Eis o que dizem As escriturras O homem não ferirá Nem julgará Porque o julgamento é meu Diz o Senhor E a vingança também é minha E eu retribuirei 21 E aquele que exalar ira E contendas contra a obra do Senhor E contra o povo Do convênio do Senhor Que é a casa de Israel E disser Destruiremos a obra do Senhor E o Senhor não se lembrará Do convênio que fez com a casa de Israel Esse correrá o risco De ser cortado E atirado ao fogo 22 Porque os eternos A desígnios do Senhor Irão avante Até que todas as suas promessas Sejam cumpridas 23 Examinai as profecias De Isaías Eis que não as posso escrever Sim Eis que vos digo Que aqueles santos Que me precederam E possuíram esta terra Clamarão Sim Desde o pó Clamarão ao Senhor E assim como vive o Senhor Ele se lembrará Do convênio que fez com eles 24 E ele conhece suas orações Sabe que foram em favor De seus irmãos E ele conhece sua fé Porque em seu nome Removeram de montanhas E em seu nome Fize Han tremer a terra E pelo poder de sua palavra Fizeram com que prisões Ruíssem por terra Sim Nem mesmo a fornalha ardente Eles pôde fazer mal Nem animais selvagens Nem serpentes venenosas Por causa do poder de sua palavra 25 Eis que suas orações Forram também em favor Daquele a quem o Senhor Permitiria revelar estas coisas 26 E ninguém precisa dizer Que não virão Porque seguramente virão Pois o Senhor o disse Porque há da terra Hão de sair pela mão do Senhor E ninguém pode impedir E acontecerá num dia Em que se dirá Há haver incessados de milagres E será como se alguém Falasse que entre os mortos 27 Acontecerá num dia Em que o azangue dos santos Clamará ao Senhor Por causa de combinações secretas E obras de trevas 28 Sim Acontecerá num dia Em que o poder de Deus Será negado E que a igreja serão corrompidas E encher-se-ão de orgulho Em seu coração Sim Num dia em que chefes de igrejas E mestres se tornarão Orgulhosos em seu coração Chegando a invejar Aqueles que pertencem Às suas igrejas 29 Sim Acontecerá num dia Em que se ouvirá Falar de incêndios E tempestades E vapores de fumaça Em terras estrangeiras 30 E também se ouvirá Falar de aguerras Rumores de guerra E ter remotos Em diversos lugares 31 Sim Acontecerá num dia Em que haverá Grandes contaminações Sobre a face da terra Haverá homicídios E roubos E mentiras E embustes E libertinagens E toda sorte De abominações Num dia em que haverá Muitos que dirão Fazer isto Ou fazer aquilo Ah não importa Porque no último dia O Senhor Me sustentará Aquele que assim fizer Mas ai desses Porque se acham No pé da amargura E nos laços Da iniquidade 32 Sim Acontecerá num dia Vossos pecados 33 Ó povo ínico E perverso E obstinado Porque haveis construído Igrejas para vós próprios Com o fim de obter Desalucro Porque haveis Bimodificado a santa Palavra de Deus Para acarretar Condenação a vossa alma Echa Minai as revelações De Deus Pois eis que o tempo Virá naquele dia Em que todas estas Coisas serão cumpridas 34 Eis que o Senhor Me revelou Coisas grandes E maravilhosas Relativas ao que em breve Acontecerá No dia em que essas Coisas forem reveladas Entre vós 35 Eis que eu vos falo Como se estivesse Seis presentes E, contudo, não estais Mas eis que Jesus Cristo Vos mostrou a mim E conheço as vossas obras 36 E sei que andais Segundo o orgulho De vosso coração E poucos Há que não se bechautam No orgulho de seu coração A ponto de vestirem-se Com trajes finos Entregarem-se Em vez de contendas E malícia E perseguições E a toda sorte De iniquidades E vossas igrejas Sim, todas elas Se tornaram corruptas Por causa do orgulho De vosso coração 37 Pois eis que há mais O adinheiro E vossos bens E vossos trajes finos E o adorno Vós, hipócritas Vós, mestres Que vos vendeis Por aquilo que corrói Porque havéis corrompido A santa igreja de Deus Porque tendes a vergonha De tomar sobre vós O nome de Cristo Porque não considerais Que maior é o valor De uma eterna felicidade Do que o da bemiséria Que nunca tem fim Por causa dos clovores do mundo 39 Porque vos adornais Com aquilo que não tem vida E, contudo, Permitis que passem por vós Os famintos e os necessitados E os nus e os enfermos E os aflitos Sem notá-los 40 Sim, porque estabeleceis Vos sais a abominações secretas Com o fito de obter lucro E fazeis com Que as viúvas e os órfãos Se lamentem perante o Senhor E também que o sangue De seus pais e de seus maridos Clamem ao Senhor Desde a terra Por vingança Sobre vossa cabeça 41 Eis que a espada da vingança Apende sobre vós E cedo virá a hora Em que Deus a vingará O sangue dos santos em vós Porque não suportará Seus clamores por mais tempo Capítulo 9 Moroni chama o arrependimento Aqueles que não creem em Cristo Ele proclama um Deus de milagres Que faz revelações E derrama dons e sinais Sobre os fiéis Essas são os milagres Por causa da descrença Sinais ceguinhos que creem Os homens são exortados A serem sábios E a obedecerem aos mandamentos Aproximadamente 401 421 Depois de Cristo E agora falo também A respeito daqueles Que não creem em Cristo 2 Eis que crereis no dia De vossa visitação Eis que quando o Senhor vier Sim, naquele a grande dia Em que a terra se enrolar Como um pergaminho E os elementos se derreterem Com ardente calor Sim, naquele grande dia Em que sereis levados A presença do Cordeiro de Deus Direis então que não há Deus 3 Migareis então por mais tempo O Cristo Ou podereis contemplar O Cordeiro de Deus Supondes que habitareis com ele Tendo a consciência De vossa culpa Supondes que podereis Ser felizes Habitando com aquele santo ser Quando vossa alma Está atormentada Pela consciência Da culpa de haver De sempre violado Suas leis 4 Eis que eu vos digo Que seríeis mais miseráveis Habitando com um Deus Santo e justo Conscientes de vossa Imundice perante ele Do que se habitasseis Com as almas condenadas No inferno 5 Pois eis que quando for Deslivados a ver Vossa anude Esperante Deus E também a glória de Deus E santidade de Jesus Cristo Uma chama de fogo Inextinguível Ascender-se-á em vós 6 Ó vós Há descrentes Voltai-vos para o Senhor E clamai vigorosamente Ao Pai Em nome de Jesus Para que talvez Possais ser declarados Sem mancha Puros Formo S.O.S. Brancos naquele grande Último dia Tendo sido purificados Pelo sangue do de Cordeiro 7 Novamente falo a vós Que anegais as revelações De Deus E dizeis que elas cessaram Que não há revelações Nem profecias Nem dons Nem curas Nem falar em línguas Nem interpretação de línguas 8 Eis que eu vos digo Que aquele que nega estas coisas Não conhece o Evangelho de Cristo Sim, não leu as Escrituras E, se o fez Não as compreende 9 Porque não lemos que Deus É o mesmo ontem Hoje e para sempre Que nele não há variação Nem sombra de mudança 10 E se imaginastes um Deus Que varia e no qual Há sombra de mudança Então imaginastes um Deus Que não é um Deus de milagres 11 Mas eis que eu vos mostrarei Um Deus de milagres Sim, o Deus de Abraão E o Deus de Isaac E o Deus de Jacó E é o mesmo a Deus Que criou os céus e a terra E todas as coisas que neles há 12 Eis que ele criou Adão E por Adão Veio a queda do homem E por causa da queda do homem Veio Jesus Cristo Sim, o Pai e o Filho E por causa de Jesus Cristo Veio a credenção do homem 13 E por causa da redenção do homem Que veio por Jesus Cristo São eles levados de volta A presença do Senhor Sim, é nela que todos os homens São redimidos Porque a morte de Cristo Proporcionou a ressurreição Que proporciona a redenção De um interminável sono Do qual todos os homens Serão acordados pelo poder de Deus Quando soar a trombeta E levantar-se-ão Tanto pequenos como grandes E todos se apresentarão Perante seu tribunal Redimidos e livres Desta eterna cadeia da morte Então virá o julgamento Do santo sobre eles E então chegará a hora Em que aquele que é bem mundo Ainda será imundo E aquele que é justo Ainda será justo E aquele que é feliz Ainda será feliz E aquele que é infeliz Ainda será infeliz 15 E agora vos pergunto Ó todos vós Que imaginastes um Deus Que há não pode fazer milagres Todas essas coisas Sobre as quais falei Já se passaram Já chegou o fim Eis que eu vos digo Não E Deus não deixou de ser Um Deus de milagres 16 Eis que não são maravilhosas Aos nossos olhos As coisas que Deus fez Sim E quem pode compreender As maravilhosas A obras de Deus 17 Quem dirá que não foi um milagre Que pela sua palavra O céu e a terra existam E que pelo poder de sua palavra O homem tinha sido criado Do que pode a terra E que pelo poder de sua palavra Milagres tenham sido realizados 18 E quem dirá que Jesus Cristo Não fez muitos A milagres extraordinários E muitos milagres Extraordinários Foram feitos pelas mãos Dos apóstolos 19 E se foram feitos Naquele tempo Porque deixou Deus De ser um Deus de milagres Sendo, contudo Um ser imutável E eis que vos digo Que ele não muda Se mudasse Deixaria de ser Deus E não deixa de ser Deus E é um Deus de milagres 20 E o motivo Pelo qual cessa de fazer milagres Entre os filhos dos homens É que eles degeneram Na incredulidade Abandonam o caminho reto E desconhecem o Deus Em quem deveriam confiar 21 Eis que vos digo Que todo aquele Que crer em Cristo Sem de nada duvidar A tudo o que pedir ao Pai Em nome de Cristo Seria concedido E esta promessa Estende-se a todos Até os confins da terra 22 Pois eis que Assim disse Jesus Cristo O Filho de Deus A seus discípulos Que iriam permanecer Sim E também a todos Os seus discípulos Na presença da multidão Ai de por todo o mundo E pregar o Evangelho A toda criatura 23 E aquele que crer E for batizado Será salvo Mas aquele que não crer Será condenado 24 E estes asinais Seguirão os que crerem Em meu nome Expulsarão e demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem Alguma coisa mortífera Não lhes causará dano E imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados 25 E todo aquele Que crer em meu nome De nada duvidando A ele eu a confirmarei Todas as minhas palavras Até os confins da terra 26 E agora Eis que quem pode Por-se as obras do Senhor Há quem pode negar Suas palavras Virás Quem se levantará Contra a força onipotente Do Senhor Quem desprezará As obras do Senhor Quem desprezará Os filhos de Cristo Vede Todos vós que Desprezais as obras Do Senhor Pois ficareis assombrados E perecereis 27 O Não desprezeis Pois E não vos assombreis Mas dai ouvidos As palavras do Senhor E pedi ao Pai Em nome de Jesus Tudo aquilo De que necessitardes Não duvideis Mas acreditai E comissai Como antigamente E avindial Senhor com todo Vosso coração E cooperai a vossa Própria salvação Com temor e tremor Perante ele 28 Sede as hábios Nos dias de vossa aprovação Despojai-vos De todas as impurezas Não peçais Para satisfazer Vossas concupiscências Mas pedi Com inquebrantável firmeza Que não caiais em tentação Mas que possais Servir ao verdadeiro Deus vivo 29 Vede que não sejais Batizados a indignamente Vede que não participeis Indignamente do sacramento De Cristo Mas esforçai-vos Por fazer todas as coisas Que dignamente fazeias Em nome de Jesus Cristo O Filho do Deus vivo E se isto fizerdes E perseverardes até o fim De maneira alguma Sereis lançados fora 30 Eis que eu vos falo Como se a falasse Dentre os mortos Porque sei que tereis Minhas palavras 31 Não me condeneis Em virtude de minha imperfeição Nem a meu pai Por causa de sua imperfeição Nem aqueles que escrevem Antes dele Mas dai graças a Deus Por ele vos ter manifestado Nossas imperfeições Para que aprendais A ser mais sábios Do que nós fomos 32 Agora Eis que escrevemos Este registro De acordo com o nosso Conhecimento Em caracteres denominados Por nós A egípcio reformado Sendo transmitidos E alterados por nós Segundo nossa maneira de falar 33 E se nossas placas Tivessem sido Suficientemente grandes Teríamos escrito em hebraico Mas o hebraico Também foi alterado por nós E se tivéssemos Escrito em hebraico Eis que nenhuma Imperfeição Encontraries Em o seu registro 34 Mas o Senhor sabe As coisas que escrevemos E também que nenhum Outro povo conhece Nossa língua E porque nenhum Outro povo Conhece nossa língua Ele preparou Portanto Ameios para sua Interpretação 35 E estas coisas Foram escritas Para que livremos Nossas vestes Do sangue De nossos irmãos Que degeneraram Na incredulidade 36 Eis que estas coisas Que há desejamos Em relação a nossos irmãos Sim, mesmo a restauração De seu conhecimento Sobre Cristo Estão de acordo Com as orações De todos os santos Que viveram na terra 37 E permita ao Senhor Jesus Cristo Que suas orações Sejam respondidas De acordo com sua fé E que Deus O Pai Se lembre do convênio Que fez com a casa De Israel E abençoe-os para sempre Mediante fé No nome de Jesus Cristo Amém Registro dos Jareditas Tirado das 24 placas Encontradas pelo povo De Lime nos dias Do rei Masias Ponto